Vídeo de hoje é sobre a banda Poison, mas antes de rolar a vinheta, já quero deixar um aviso pra quem não curte a banda. Você tem todo o direito de não curtir a banda, agora não seja um babaca. Não precisa colocar comentário falando que você não gosta da banda, que a banda é uma merda, que isso, que aquilo, porque isso é totalmente desnecessário. Então, esse vídeo não é pra vocês, pode pular esse vídeo, assiste os outros vídeos aí, eu tenho certeza que tem algum outro vídeo que vai te interessar. Dito isso, você que é fã do Poison, bora pro vídeo. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conheci o canal ainda, cara? Chegou aqui por acaso? Chegou por causa do Poison? Vai lá, cara, já se inscreve aí. E pra você que tá retornando à casa, pra você que tá sempre apoiando o canal, tá sempre comentando, fortalecendo o canal, cara, muito obrigado, tamo junto. Pedi pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Beleza? Galera, vídeo de hoje sobre a banda Poison. Então, estou partindo do princípio que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, curtem Poison. Eu curto muito Poison, sempre curti. Desde lá da minha adolescência, sempre curti Poison. Nunca liguei pra essa picuinha aí que tinha da galera que curtia um metal mais pesado, que não podia curtir Poison, não sei o que. Hoje em dia, muita gente lá da época da minha adolescência, que eu tenho contato até hoje, muita gente lá que naquela época falava que Poison era uma merda, que isso, que aquilo. Hoje os caras curtem, tem até o vinil do Poison, tá? É claro. Bom, Poison que começou na Pensilvânia, bem distante lá da Califórnia, de onde eles ficaram famosos, né? Começou em 1983 com o Brad Michaels e com o Rick Rocket, vocalista e o baterista do que veio a ser conhecido como Poison, né? Eles começaram juntos, tocando juntos numa banda chamada The Spectres, e aí eles recrutaram o Bob Dow, o baixista, e um guitarrista chamado Matt Smith. O Matt Smith, eles fizeram aí o que se tornaria a primeira formação do Poison. E aí eles tocaram lá na Pensilvânia, em 1983 até 1984, eles fizeram muitos shows ali em bares de rock, tocando basicamente covers. Eles tinham algumas composições próprias, mas a maior parte do set era de cover. Ah, lembrando também que o primeiro nome da banda era Paris, lá na Pensilvânia, eles tocaram como Paris. Depois eles resolveram se mudar pra Califórnia, porque naquela época o Glam já tava bastante em evidência, né? Se a gente for lembrar, o Mouto LeCrew, ele começou a despontar aí no cenário Glam, lá em 1981. Então o Poison resolveu se mudar pra Los Angeles, eles foram pra Califórnia, e aí chegando lá em 1984, eles resolveram rebatizar a banda de Poison. Em 1985, o Matt Smith resolveu sair da banda, porque a esposa dele estava grávida, ele ia ser pai, e aí ele achava que a banda ainda não tinha se fortalecido. Eles ainda estavam ali no circuito independente ali de Los Angeles, fazendo aqueles bares ali, não tava ganhando muita coisa. E aí o Matt Smith resolveu voltar pra Pensilvânia, resolveu procurar um emprego comum e resolveu largar o Poison. E aí, segundo a biografia do Slash, eu já fiz um vídeo, Guns N' Roses vs Poison, dá uma olhada aí depois no card. Segundo a biografia do Slash, o próprio Matt Smith recomendou que o Slash fosse fazer um teste pra guitarrista do Poison. Poison começou a testar vários outros guitarristas, e aí também já... Isso aí já foi motivo de polêmica, de controvérsia, porque cada um conta uma versão. Então, o Poison testou o Slash e o CeCe DeVille. Em entrevistas, eu já vi que o Brett Michaels e o Bob Dow, a princípio eles gostaram mais do Slash. Tecnicamente, eles preferiam ficar com o Slash na banda. Mas, eles já chegaram ao senso comum de que o CeCe DeVille, ele tinha o visual, ele se encaixava melhor com o que a banda queria. O Slash parecia que tinha ido fazer o teste, mas assim, era mais pra... Ah, vou fazer isso aí porque é o que tem agora, mas se aparecer alguma coisa é melhor, depois eu vou. Então, nesse sentido, eles não sentiram muita firmeza no Slash. O Slash dá a versão dele na biografia dele, cada um dos integrantes do Poison dá a versão deles também. A verdade é que a banda acabou escolhendo o CeCe DeVille e o Slash, posteriormente, foi pro Guns N' Roses. Cara, se você é fã do Guns N' Roses, eu também sou fã do Guns N' Roses, aliás, eu gosto mais do Guns N' Roses que do Poison. Não preciso também ficar aqui nos comentários falando que o Poison é uma merda, que graças a Deus que o Slash foi pro Guns N' Roses. Sabe-se lá o que iria acontecer se o Slash tivesse ficado no... no Poison, né, cara? De repente a trajetória da banda teria sido outra, de repente a trajetória do Guns N' Roses também teria sido outra. Então, pelo amor de Deus, cara, a vida seguiu e aconteceu o que tinha que acontecer, beleza? É verdade. A verdade é que o Matt Smith saiu da banda, o CeCe DeVille se juntou à banda em 1985, eles continuaram fazendo ali o circuito da Sunset Strip, e eles acabaram sendo uma banda fixa no bar The Troubadour, e estavam recebendo aí um bom cachê pra isso, e aí eles acabaram assinando por 30 mil dólares um selo independente chamado Enigma Records. E aí, no dia 2 de agosto de 1986, eles lançaram o que viria a ser o seu primeiro registro fonográfico, Look What a Cat Ragin', que foi um álbum que vendeu 4 milhões de cópias mundialmente. E esse álbum aí, ele trouxe singles como Cry Tough, A One Action, A One Forget You, que era uma música lá da época, em homenagem, né, à época da galera lá da Pensilvânia, homenageando os familiares deles, e o grande single da banda, Talk Dirt To Me. Por conta do sucesso do disco Look What a Cat Ragin', o Poison começou a fazer grandes turnês, eles saíram ali daquele circuito ali de Los Angeles ali, Califórnia, e eles passaram a fazer grandes turnês, tocando com o Rat e com o Cinderela. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, muita gente critica o Poison aqui no Brasil, e eu falo aqui, é uma banda que, é, uma banda sem talento, que não sei o que, cara, mas nos Estados Unidos, eu já estive em Los Angeles, já fiz aquele circuito ali de bares ali de Los Angeles, e os caras são muito conceituados, nos Estados Unidos não tem esse negócio de que o Poison é bandinha não, cara, os caras, eles são grandes nos Estados Unidos, e eles são bem conceituados, não tem esse negócio de, é, farofa, não sei o que, que isso aí é vulgarmente conhecido aqui no Brasil, né, só aqui no Brasil. Mas o Poison nos Estados Unidos, os caras são respeitados. Não mostrei a capa do primeiro CD, né, cara, eu tô com os CDs aqui, eu tenho todos os CDs, o primeiro CD é esse aqui, que é o famoso aí, que eles aparecem travestidos, então, provavelmente, de repente, não vai aparecer aí por causa do reflexo, eu sei que dá reflexo, mas eu vou botar aí na... Vou botar a capa aí pra vocês, e... eles estão com um visual bem blen aqui nesse álbum. E aí, em maio de 1988, eles lançaram esse disco aqui, que é o Up and Up and Say Ah, disco que vendeu 10 milhões de cópias, e que traz o maior símbolo do Poison, que é o Every Rose Has Storm, e esse... esse álbum aqui, ele tem uma história interessante, que essa capa aqui, ela é a capa original, só que na época eles acharam essa língua aí, desse monstro aqui, muito ofensível, e eles acabaram colocando uma parja que ficou só aparecendo só os olhos, não sei por que isso, né? Aliás, eu acho essa capa aqui de extremo mau gosto, uma capa horrenda, mas o álbum é excelente. E aí, além do hit, Every Rose Has Storm, que ganhou, obviamente, um videoclipe, o disco trouxe outros singles, como Nothing But A Good Time, que tem vídeo também, Fallen Angel, que veio seguido de outro vídeo também, e eles fizeram um cover nesse disco, chamado Your Mama Don't Dance, que é de uma dupla, chamada Kenny Loggins e Jim Messina, são dois caras que fizeram sucesso, lá no iniciozinho dos anos 70, até meados dos anos 70, e sem muita expressividade. Foi graças ao segundo álbum, Open Up and Say A, que o Poison fez uma grande turnê, com Dave Lee Roth, ganhando mais força ainda como banda. Aí, em julho de 1990, o Poison lançou esse álbum aqui, que é o Flesh and Blood, na minha opinião, um dos melhores álbuns do Poison, você nota uma diferença de sonoridade clara, dos dois primeiros para esse aqui, e eles venderam 7 milhões de cópias desse disco aqui, e aliás, essa versão aqui, na verdade, essa aqui foi a versão final da capa, a versão original, ela tinha como se fosse um rastro, uma mancha de sangue aqui, saindo da tatuagem, aliás, essa tatuagem aqui é do baterista, do Rick Rocket, e aí eles acharam melhor fazer a versão clean, eu não sei se, acho que ele já tinha, já estava com a tatuagem cicatrizada, acho que aquele sangue ali, eles colocaram ali, para ficar um negócio mais impactante, mas, depois a gravadora achou melhor tirar, aliás, esse CD aqui, ele já saiu pela Capital Records, eu acho que a Capital absorveu a Enigma Records, que era um selo independente, eu acho que ele foi absorvido, eles compraram direitos, porque depois eu reparei, esse aqui, ele já sai com um selo da Capital, não vai dar para ver aí, mas, vou tentar botar uma imagem, ele já saiu com um selinho da Capital, e da Enigma Records, nesse disco aqui, bom, e aí o Flash and Blood, ele veio, ele trouxe alguns singles, como Ride the Wind, Something to Believe, Life Goes On, Unskinny Bop, e, graças a esse disco aí, o Poison fez, a sua primeira turnê mundial, e no dia 18 de agosto de 1990, o Poison acabou fazendo parte do cast, do Donatom Monsters of Rock, lá na Inglaterra, tocando junto com o Aerosmith, em 1991, graças ao sucesso que o Poison estava fazendo, mundialmente, e a banda tinha, tinha ganho, muito, muita força, aliás, o Poison nos Estados Unidos, em 1989, ele, ele estava ali no hall, das cinco bandas, de hard rock, mais reconhecidas, nos Estados Unidos, que eram, Montelay Crew, Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, e Poison, e aí, em 1991, eles lançaram esse álbum aqui, ao vivo, o Swallowed Is Live, e essa versão que eu tenho aqui, é uma versão inglesa, e ela, é até um, um CD, simples, né, mas, originalmente, saiu como um CD duplo, aí essa versão aqui, eles cortaram algumas coisas, tiraram solo de bateria, solo de guitarra, e acho que tiraram, acho que três ou quatro músicas também, mas a versão original, saiu como um álbum duplo, e aí é bem mais completo. Ainda em 1991, o Poison fez aquela famosa participação, lá no MTV Music Awards, onde o C.C. Deville, estava com o cabelo roxo, e aí o C.C. Deville, que já enfrentava muitos problemas, mas com álcool e com drogas, ele, estava visivelmente ali, fora de si, fez uma, uma apresentação meio estranha, pagou um certo mico, e, dizem as mais línguas, que isso aí, foi o que culminou, com a saída definitiva, do C.C. Deville, da banda, quer dizer, definitiva não, porque ele voltou, né, mas, culminou com aquela saída ali, da banda naquele momento, o Poison, inclusive, que tem histórias aí, de, dos caras já terem chegado, as vias de fatos, mais de uma vez, não só com o C.C. Deville, mas o Brett Michael, já saiu na porrada, no palco, com o Bob Dow, tem até um vídeo aí, que eu não sei se vai, vai aparecer muito bem, mas tem um vídeo, que o Brett Michael, sai na porrada, com o Bob Dow, no palco, já saiu na porrada, com o C.C. Deville também, então, os caras já tem, esse histórico aí, e o C.C. Deville, que, já vinha tendo problemas aí, de relacionamento, com o Brett Michael, já há muito tempo, então, acho que aquela apresentação ali, no One TV Music Awards, ali foi o, a gota d'água, para ele ser, limado da banda, e aí, vem uma história interessante, cara, o Poison foi, e colocou, o Rich Cottson na banda, um guitarrista virtuoso, um guitarrista sensacional, e aí, lançaram esse álbum aqui, em fevereiro de 1993, que é o Native Tongue, e esse disco aqui, claramente, tem influência, do Rich Cottson, é um disco, com uma pegada, bem em blues rock, tem muita coisa ali, do Rich Cottson, que se escuta a música, você vê que, aquilo ali, tem a mão do Rich Cottson ali, e, para mim, o Rich Cottson, ele até encaixou bem, com a, com a musicalidade da banda, mas aí, teve um problema, né, cara, em novembro de 93, o Rich Cottson, foi demitido da banda, a banda alegou, que ele, estava tendo um caso, com a então noiva, do, do baterista, do baterista Rick Rocket, que é a Diana Eve, e o, o Rich Cottson, fala que não, fala que os dois, já tinham terminado, o relacionamento deles, quando, o, o Rich Cottson, começou a, começou a ter um relacionamento, com ela, tanto que eles vieram, a se casar depois, bom, a verdade é que, o Rich Cottson, foi demitido, se foi antes, ou se foi depois, isso não importa, o Rich Cottson, foi demitido, os caras também, quase saíram na porrada, com o, com o Rich Cottson, e aí, eles chegaram a lançar, um VHS, chamado, Seven Days Live, e aí, muito curioso, cara, eu tinha esse VHS, não tenho mais, mas eu acho que eu tenho, uma cópia em DVD, mas, é muito curioso, porque eles lançaram, eu acho que, provavelmente, o material já estava pronto, já estava para ser lançado, era um show vivo, com o Rich Cottson, e aí, não tinha jeito, não tinha como cortar o cara, do, do show ali, né, e aí, o que eles fizeram, cara, eles lançaram o VHS, e tiraram, cortaram o Rich Cottson, da foto, a foto, que parece, a foto de capa do VHS, passou o Brett Michaels, o Rick Rockett, e o Bob Down, o baixista, e eles, mimaram o Rich Cottson, da banda, bom, o Rich Cottson, foi limado da banda, era novembro de 1993, eles estavam em turnê mundial, precisavam colocar outro guitarrista, para seguir os seus compromissos, aliás, o Poison, viria ao Brasil, em janeiro de 1994, tocar em São Paulo, e no Rio de Janeiro, pelo festival Hollywood Rock, e, novembro de 1993, então o que eles fizeram, eles colocaram às pressas, um guitarrista, já conhecido deles, que era o Blue Saracino, e aí o Blue Saracino, foi lá, assumiu essa bronca, e acabou vindo para o Brasil, e eu fui nesse show aí, do Poison no Hollywood Rock, que rolou aqui na Apoteose, e cara, na época, eu não sabia, se passou na MTV, ou se não passou, eu não sei, eu sei que eu não sabia, eu e os meus amigos, nós fomos ao show, achando, que a gente iria ver, o Rich Cotsen, a gente sabia, que era o Rich Cotsen, que estava na banda, aí eu sei, que vai ter gente, nos comentários, que vai falar, ah, porque ele deu na MTV, porque ele estava na BIS, ok, meu amigo, pode ter saído na BIS, pode ter saído na MTV, eu não sabia, tá, então, se saiu na MTV, beleza, eu não sabia, bom, e aí nós fomos para o show, a gente achando lá, que seria o Rich Cotsen, daqui a pouco, entra a Blue Saracino, cara, a gente, quem é esse cara aí, Bom, mas o show foi bacana, os caras fizeram um show ali, corrido, eu acho que eles tiveram uma hora só para fazer o show, se eu não estou enganado, eles tocaram 12 ou 13 músicas, tocaram só os hits, basicamente, foi um show bem legal, a gente se divertiu bastante, o Bret Michaels, inclusive, usou a camisa do Mengão, Aí em 1994, o Bret Michaels sofre aquele acidente de Carlão, onde ele fica todo quebrado, e na época, eles já estavam gravando o sucessor do Native Tongue, que seria o Cracker Smile, bom, o que aconteceu? o Bret Michaels se quebrou todo, levou muito tempo para se recuperar, e a gravadora resolveu abortar a missão do que seria o novo álbum, e aí em 1996, eles resolveram lançar esse álbum aqui, que é uma coletânea, chamada Greatest Hits, 86 a 96, e ele traz várias faixas aí da época do Ceci Deville, e duas composições inéditas, com o Blue Saracino na guitarra, porém, como a maioria das músicas, ele pega ali a faixa de 10 anos do Poison, então, todo o material promocional, as fotos, o encarte, são fotos com o Ceci Deville, aliás, eu não comentei, mas o Poison do Flash and Blood para frente, ele mudou muito o visual, eles tinham o Visual Glam, o Poison que ficou muito marcada por conta do Visual Glam, por conta daquela capa do Luke Bodecat Roguinho, que eles estão travestidos, mas o Poison, de 1990 em diante, o Poison já mudou o seu visual, aliás, até antes de muitas outras bandas, e... mas ficou muito marcada por aquele Visual Glam. Bom, e aí voltando a esse álbum aqui, esse álbum aqui, ele foi lançado no lugar do Cracker Smile, e acabou sendo platina dupla, o álbum vendeu muito, deixou o Poison em evidência novamente. Bom, e aí em 1996, já recuperado do acidente, o que o Brad Michaels fez? Ele foi lá, e chamou Ceci Deville para uma conversa, Ceci Deville, que já estava totalmente recuperado, já estava sóbrio, já tinha passado por vários tratamentos de desintoxicação, e aí os caras ficaram de boa novamente, e aí o que eles fizeram? Mandaram o Bruce Araceno embora, trouxeram Ceci Deville de volta para a banda, e aí o Poison começou a fazer várias turnês aí, basicamente pelos Estados Unidos, os caras fazem muita, até hoje, eles fazem muitas turnês de verão, que pegam ali só 3, 4 meses, então os caras estão sempre tocando para estádios lotados, com o Ceci Deville de volta à banda, eles lançaram um EP chamado Power to the People, não tenho esse EP, mas uma coisa curiosa, em março do ano 2000, eles lançaram o Cracker Smile, inclusive todo o material promocional, com as fotos do Bruce Araceno, embora o Ceci Deville estivesse na banda, e na verdade esse CD aqui é uma coxa de retalhos, porque ele tem material com o Bruce Araceno, mas ele tem também algumas materiais, algumas demos da época lá que o Ceci Deville estava na banda, e tem as músicas do, são 4 músicas do Acoustico MTV, Mama Don't Dance, Every Rose Has Storm, Skinny Bop e Talk Dirt To Me, e aí tem umas músicas, tem umas demos aqui, enfim, isso é uma coxa de retalhos, mas é um CDzinho legal, e aí depois disso, o Poison ainda lançou um álbum de covers, eu também não tenho esse álbum aí, que é o Poison and D, e em 2002, o Poison lançou também o Holy Weird, que é um CD mais ou menos, é meia boca, tem umas faixas legais, tem outras de nem tanto, e o último registro que eu tenho do Poison é esse aqui. Bom galera, basicamente a história do Poison é essa aí, a verdade é que a banda continua nativa até hoje, só que eles não fazem mais turnês mundiais, eles ficam mais lá nos Estados Unidos, fazendo aquelas turnês de verão, o Brett Marcos, como todo mundo sabe, ele tem um projeto solo dele, que ele curte bastante, que é uma pegada mais country, eu já escutei, não é muito minha onda, eu gosto mais é do Poison mesmo, mas as turnês de verão que eles fazem lá nos Estados Unidos, sempre em conjunto com alguma outra banda, sempre tocando para arenas, para casas cheias, é papo de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, então para quem fala aí que o Poison é bandinha, está muito enganado, lá nos Estados Unidos pelo menos, os caras têm muita força. Bom galera, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do Roads Online, vou pedir mais uma vez, para vocês me ajudarem a fortalecer o canal, compartilhem o vídeo do Roads Online, não deixou aquele like maroto, vai lá, deixa aí agora. Galera, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí